Acabou, terminou a temporada, não tem mais saxofonese, não, brincadeira, estamos encerrando esta temporada do saxofonese, uma temporada onde nós trabalhamos assuntos mais amplos nos quais o saxofone estava inserido, então assuntos como percepção musical, teoria musical, se eu preciso ser um improvisador, se eu preciso de um professor, como aprender bem músicas, então assuntos musicais mais amplos que interessam sim a qualquer saxofonista, mas agora para a próxima temporada vamos estar tratando de assuntos mais específicos, por exemplo, reviews de boquilhas, palhetas, instrumentos, ou seja, assuntos mais diretos à vida do saxofonista, então se prepare porque nós vamos fazer uma pausa de duas semanas, dia 23 de julho então, se inicia uma nova temporada onde vamos estar trabalhando esses assuntos mais específicos, assim como também trabalhando músicas específicas, vamos aprender a tocar uma música, improvisar sobre uma música, como criar sobre aquela música, sobre aquelas cadências harmônicas, quais os elementos melódicos e rítmicos da música, como tratar esses elementos e desenvolvê-los, não somente no aprendizado e assimilação da música, assim como as técnicas necessárias para isso, certo? E assim como também na parte de criação musical. Muito obrigado a você que acompanhou o Saxofonese nessa primeira temporada, já lhes convido então para a próxima temporada, eu sou Otávio Delevedovi e lhes convido a vir se saxofonizar comigo por mais uma temporada no Saxofonese, o podcast mais saxofonístico da internet.